A gente vê uma receita que é muito clara. Primeiro, registrando aqui que nós estamos com o vereador Alex Fraga, que é o líder do PSOL. Eu estou líder da oposição até o final do ano, depois serei substituída pelo vereador Marcelo. Aqui com a vereadora Sofia, que é líder do PT. O Marcelo Sgarbosa, a vereadora Aldacir Oligoni e o vereador Roberto Robaino. Está em reunião com o nosso deputado Marcelo Freixo, que está aqui em Porto Alegre hoje. Então, registro da ausência do colega, assim como o vereador Adelide já tinha a agenda marcada e pediu que todos nós o representássemos. Bom, nós estamos chegando, então, no final desse ano, justamente num ano que fica claro que o governo tem tomado medidas claramente no sentido de aprofundar uma crise existente. É fato que o Brasil vive uma crise econômica como parte da crise mundial e tem repercussão nos municípios. Mas, as medidas que o governo Marquesan tem tomado são no sentido, inclusive, de aprofundar essa crise. Uma agenda recessiva, porque corta salários. Nós entramos já há meses com o salário dos servidores parcelados. Até o 13º, que a alternativa foi o empréstimo, ao invés de apostar na antecipação do IPTU. Até agora tem gente que não recebeu as vias ainda por causa da antecipada do IPTU, que poderia ser uma alternativa para cobrir o 13º. Mesmo o décimo que a Câmara permitiu a indenização vai ser feito só a partir do dia 26, para quem é correntista do Banho Sul. E só no ano que vem, para quem ainda não for correntista e tiver que fazer a conta. Nós estamos chegando no final desse ano, em que houve um conjunto de ataques aos servidores do município de Porto Alegre. Um conjunto de PLs que iam justamente no sentido de retirada de direitos e que são partes de uma agenda que não só tem feito um verdadeiro massacre com os servidores públicos, mas que tem impacto na economia da cidade. É, obviamente, uma receita recessiva, que tem impacto no comércio, que gera, por óbvio, mais crise econômica e que faz, por outro lado, ter impacto na arrecadação do município de Porto Alegre, na diminuição das vendas do comércio, que é uma verdadeira bola de neve. Nós estamos vendo uma cidade absolutamente abandonada. O aumento dos buracos, o aumento da falta de manutenção, até a capina. Nós vemos cidadãos da nossa cidade se organizando para fazer a capina nos seus parques, nas suas praças, porque isso não está acontecendo com a normalidade que deveria. Tivemos problemas gravíssimos com relação à coleta dos resíduos, por falta de pagamentos. Tivemos o não cumprimento de uma série de legislações, como a questão da merenda escolar, com certeza que os vereadores de PT também vão falar da denúncia que nós fizemos ontem. O Fundeb, que não foi repassado, o indicativo de que havia recursos para pagar a folha, no mínimo, da educação e da saúde. O governo, mesmo tendo esses recursos, não pagou a folha no mês de julho, conforme ficou demonstrado na primeira inspeção especial do Tribunal de Contas do Estado. Então, nós temos um governo que é um governo claramente recessivo. É um governo que, como política, ajusta e ataca o serviço público para justificar a privatização. Nós temos um anúncio de que vai faltar água em janeiro e fevereiro. Vai nos bairros da cidade de Porto Alegre e os servidores estão denunciando isso desde o início do ano. E que o governo, deliberadamente, não está fazendo aquisição de materiais para garantir a água dos porto-alegrenses, como forma de sucatear o demais e, por outro lado, justificar uma política privatista, como é parte do seu PL. Da mesma forma, nós temos a crise que vive a Caris, em que o governo não só não aporta no sentido de garantir a sanidade financeira, a saúde financeira da empresa, como a Caris tem repassado dinheiro para as empresas privadas, a partir da Câmara de Compensação Tarifária, num critério esdruxo. Nós tivemos lá a reunião com a frente, o Roberto é presidente, um critério esdruxo. Se a empresa tem um serviço de qualidade bom e tem mais passageiros, tem que repassar dinheiro para as outras empresas do circuito, que são remuneradas tendo a qualidade ruim do seu transporte, dos seus ônibus, atrasos, enfim, toda essa questão. Então, a Caris passou cerca de 12 milhões para as empresas privadas, por ano passa, por conta dessa Câmara de Compensação Tarifária. Então, recessivo, privatista, o Demai na mira, a Caris na mira, o próprio mercado público e também um governo claramente neoliberal e inimigo dos movimentos sociais. Ontem, no projeto que tratava da guarda, o governo fez questão de colocar dois artigos que são absurdos e claramente inconstitucionais. Que para ter manifestações em Porto Alegre, não só tem que ter autorização prévia do prefeito, que contradiz a Constituição Federal, como trajeto e horário a prefeitura que vai definir se pode ou se não pode, estipulando, inclusive, multa de até 400 mil reais, 100 mil UFMs, e hoje poderia ser cerca de 400 mil reais, para casos de situações de manifestações públicas. Só que isso não é nenhuma novidade, nós começamos esse ano com a convicção de que o Marquesã fazia esse discurso de terra arrasada, aumentava a crise e, ao mesmo tempo, fazia isso para não dizer por que não estava cumprindo as promessas de campanha e, por outro lado, para justificar esse modelo autoritário, privatista e recessivo. O que houve foi muita resistência nesse ano em Porto Alegre, nós fizemos um balanço aqui nesse primeiro ano de oposição, que eu tive a honra de poder representar aqui meus pares, eu agradeço essa oportunidade que me foi conferida pelos outros vereadores, mas que nós também mostramos que houve resistência, porque se é verdade que o governo mandou um pacote à rasa quarteirão que tirava até 40% do salário, como do regime, que permitia a privatização do DMAI, que tirava avanços, triênios, etc., nenhum dos projetos foi votado até agora, uma combinação de luta social sobre os pais e também articulação política da bancada de oposição com outras bancadas independentes da Câmara de Vereadores. Se é verdade que o governo mandou um pacote que tira direitos dos estudantes e xinga a profissão de cobrador e é um verdadeiro Robin Hood às avessas, tira do povo para dar para as empresas de ônibus mais dinheiro, no que diz respeito ao transporte coletivo, também é verdade que nenhum dos projetos foi aprovado e o único que foi feito por decreto, que foi a segunda passagem gratuita, a população devolveu, a oposição devolveu à população de Porto Alegre. Também é verdade que o próprio governo, pela sua própria incompetência, tem perdido a sua própria base de apoio. Nós tivemos mudança na liderança do governo, aqui na Câmara de Vereadores, que o Janta era livre e abandonou, assim como a saída do Janta, foram mais de 15 secretários ou cargos importantes no governo, que faz parte, inclusive, da comprovação de que nem os que eram parte do projeto político dele estão contemplados, primeiro, pela traição, pelas falsas promessas. Se a gente pega o programa de governo do Marquesa, nós não nos enganamos, né? Sabemos quem é o PSDB, mas está lá, valorizar o servidor público, está lá, governar a cidade. Inclusive, eu estou com ele ali embaixo usando uns trechos aqui. E o que a gente viu foi justamente o contrário, né? Mas muitos do que estavam nessa empreitada foram, felizmente, abandonando esse barco furado. E nós temos um governo estável, um governo que perdeu vários cargos ao longo da história, inclusive servidores de carreira. Ontem, vários diretores do DEMAB abandonaram seus cargos diante da ausência de políticas habitacionais na cidade de Porto Alegre. Eu quero saudar esses servidores e dizer que é necessário uma articulação política e concluo por aqui. Então, vamos lá.